Música Existe a AEL pré-programa Gripen e pós-programa Gripen. Todos nós temos muito orgulho de trabalhar no projeto. Ela tem um papel importante no projeto Gripen como fornecedora de equipamentos importantes da cabine. A AEL está desenvolvendo, fabricando três sistemas distintos. O principal deles, em termos de transferência tecnológica, é o Wide Area Display, o Display Panorama. É uma tela panorâmica com várias funcionalidades, como por exemplo o touchscreen. O Wide faz a fusão de todas as informações da aeronave. O segundo programa que nós temos de projeto e produção é o HUD, que é o Head-Up Display, que é o Display que permite que o piloto olhe para fora da aeronave e continue enxergando todas as informações que ele precisa. Esses Displays são importantes porque é através deles que o piloto tem todas as indicações de voo e de missão. E o terceiro programa que nós temos é o capacete. O capacete também projeta todas as informações da mesma forma que o HUD, só que ele dá uma flexibilidade ainda maior para o piloto. A AEL deu um salto tecnológico imenso. Várias áreas cresceram e se profissionalizaram tecnicamente. A expectativa é muito grande, por ser um equipamento muito complexo, um equipamento muito diferente e único no mundo inteiro. Nós estamos nos colocando como fabricantes da aviônica de um caça, dos melhores caças do mundo, no mercado global. É muita coisa. E aí